Companheiro Ciro Gomes, se oriente seu babaca Cangaciro, Cangaciro, me responda por favor Porque numa eleição teu nome não decolou Ai Cangaciro, pra Paris você voou Feito pilato, suas mãos assim lavou Cangaciro, cão raivoso, pivilula, esculhambar Já fez parte do governo e não tem como negar Ai Cangaciro, não consegue decolar Tu só tem voto no curral no Ceará Teu irmão levou um tiro, escapou e não morreu Propaganda enganosa que você aí meteu Ai Cangaciro, Satanás te acolheu Fica na tua, não enche o saco meu Essa tal terceira via que é tua intenção Trocou tanto de partido, foi o governo em oposição Ai Cangaciro, presidência não tem não Só deputado pra quem é camaleão Cangaciro, Cearense, aloprado e falastrão Lula segue liderando, mas pra ti só rejeição Ai Cangaciro, sei que tu errou a mão Falando merda da neta na televisão Tu não lembras Cangaciro, deste prato que comeu Este prato que hoje cospe e o povo não esqueceu Ai Cangaciro, tu és mesmo um fariseu E atrás de muro o Cangaciro derreteu É isso aí companheiro, otário tem mais do que se fuder Alan Salles, bisolista Mas no Brasil, infelizmente nós votamos Por reedição de danos em quem vai nos fuder de menos É isso aí Vamos nessa